Música Hoje a nossa dica é mesinhas de canto. Na verdade ela começou como uma mesa de apoio, né? O surgimento mesmo lá atrás era porque os sofás eram muito compridos, duas poltronas não tinham apoio, então ela surgiu como uma mesa de apoio para apoiar objetos que você usava frequentemente, tipo apoiar um copo, apoiar um abajur para uma leitura. Eu tenho que ter uma ou mais, qual é o ideal? O que é que eu faço? Na verdade isso depende muito da necessidade do seu espaço, certo? Uma ou mais é decorativo, certo? Uma unidade ela é funcional. As outras a mais, elas são de apoio para decorar, para deixar a sua casa mais bonita. Então não tem muito uma questão de você usar uma, duas, três, certo? A altura correta, a altura menor, maior. Eu já ia fazer essa pergunta, né? Do mix de altura, se eu tenho duas ou mais, elas precisam ser necessariamente de tamanhos diferentes? Isso, na proposta de ser decorativa, o ideal é que elas tenham tamanhos diferentes para dar uma impressão de movimento, certo? Se você vai colocar na lateral do seu sofá, não. Beleza, você tenta colocar uma mesa que alcance a altura do braço do sofá, que é para ela ter a função, além de decorar, ela apoiar o que você pretende usar. Tipo, você vai receber, ela está ali do seu lado, você apoia um copo, apoia o seu celular, que a gente está sempre com o celular na mão. Então assim, não tem um padrão de medidas. Entendi. No caso, se eu tenho dois, o ideal é que eu coloque essas duas de um lado só do meu sofá ou que eu alterne, tipo, coloque uma em cada lado. O que eu posso estar fazendo? Correto, certo? Ela foi criada para isso, para usar dos dois lados. Para você ter uma simetria e para ter a função para as pessoas que estão dos dois lados. Mas vamos lá. O outro lado vai incomodar um pouquinho, vai ficar apertado, então você bota uma do lado do sofá e uma outra mais avançada e decora. Ela vai apoiar, mas ela vai fazer uma decoração bem bonita na casa. Se eu quero exclusivamente para decoração, o que é que eu tenho que colocar nessa minha mesa? Não vai ser para apoio. Eventualmente eu posso colocar, sim, um celular, um copo. Mas eu quero, de fato, para deixar o meu ambiente mais bonito. O que é que eu posso estar colocando nessa mesinha? Ela deve ser colocada como decoração peças com volumes menores, certo? Menores que ela, né? A mesinha tem um diâmetro que elas variam de 40, 50, 60 até 1 metro. Depende de uma sala muito grande, mas pequenininho. Um vaso bonito com flores, uns mini vazinhos, umas esculturas. Tem várias versões. Se você vem aqui, eu te dou várias dicas. Como é que eu escolho a tonalidade dessa mesinha de canto? Porque no mercado a gente consegue encontrar várias tonalidades. Você busca sempre usar a mesinha como um ponto de destaque. Já que ela vai decorar, você não precisa colocar ela na mesma sintonia dos seus móveis. Mas você bota uma cor, certo? Que vai contrastar bonito. Você tem um sofá lá cinza, todo uma cor confortável. Você pode jogar uma mesa lateral toda de madeira. Você pode jogar uma mesa lateral preta. O tom vai muito da característica do dono da casa. Se você, assim como eu, tem dificuldade em fazer essa harmonização, não se preocupe, porque aqui no Casa Tudo Premium, a Márcia e toda a equipe vai estar preparada para te ajudar. Você traz a foto. Você diz, olha, eu estou pensando mais ou menos assim. Traz inspiração, porque os meninos estão aqui prontíssimos para te ajudar e trazer mais inspirações. Essa é uma delas só. Isso, exatamente. Essa eu preparei para você aí de casa. Mas aqui eu preparo para cada tipo de pessoa, para cada história. Você conta a sua história e a gente faz um espaço baseado na sua história. Ah, Fernandinha, eu adorei as peças. Casa Tudo Premium. Fica no Live Mall, tá? No retão Dilma Nair. E tem o Instagram também para você seguir. Arroba Casa Tudo Premium. Tem tudo lá. E as meninas sempre disponíveis para ajudar. Vou deixar o cantinho aí da sua casa com aquele toque especial. Gente, ontem eu quase tive um infarto aqui no nosso...